E aí galera, estamos começando aqui mais um vídeo e o vídeo de hoje vai ser o primeiro episódio da nossa série Desesperados por Máquinas Que vai ser a nossa série de Survival misturado com Redstone, com PVT, com joeira, sei lá É porque o nosso canal tava faltando uma espécie disso não, uma série com multiplayer e tal E Survival que é uma coisa que ainda não tinha no nosso canal E eu tô jogando aqui com o Kronz e com o Blackall e se apresenta aí galera Oi galerinha do YouTube, beleza? O que que falou Blackall? E cara, sua casa tá muito bonita Eu disse? Você disse que tá falando? Eu assumo que eu disse que ela era uma merda, mas ela tá até que tá bonita Pois é galera, a gente começou e um segundo esperar chegar na minha casa que eu tô em modo câmera lenta Mentira, eu tô com fome E eu vou chegar aqui na minha casa e vou dar início à nossa primeira criação Vem cá, quer presenciar Vem cá, Blackall A nossa primeira criação Sai da porta Sai da porta Nossa primeira criação Ei, cara Se me bater eu derrubar o botão no chão Não, mentira Eu coloquei Ó, tá aqui Nossa primeira criação Opa, não Nossa primeira criação Nossa primeira criação Não, não, vai Não, não Ficou muito épico Ficou muito épico Não Ei, olha aqui pra mim Feste aí Ei, desgraçada Eu vou morrer, maldito Filho da mãe Falou GG Cara, eu tenho que ir pra minha casa Cara, eu tenho que pegar os itens que eu deixei aqui pra trás Cara Você tá todo bugadão pra mim Sério, velho? Eu tenho que pegar alguns itens que eu deixei pra trás Lembrando que eu já tenho lá, né Morro de inveja Lembrando que essa nossa série vai ser uma série paralela às outras séries do canal Não vai ser uma série fixa Mas quando der eu vou estar gravando ao máximo Opa, minha cama Acho que eu vou colocar ela aqui mesmo Opa, ligado tá ficando de noite Vai vir crapa As frapa vai vir Cara, eu sou hardcore Eu mato creeper com graveto, mentira Um segundo depois Oh, caramba Ah, eu preciso fazer a mesma parte aqui da minha casa ainda Cara, o Jota Costa aqui ia gostar desse bioma Cheio de eucalipos Cara, o que você acha da gente ir dar uma minerada essa noite? Agora de noite? Vamos esperar a dar de dia Eu tô ainda terminando minha casa Não, cara, a gente passa o dia construindo e a noite minerando, saca? Ah, só Acho que ele devia ser o contrário, mas tem problema não Deixa eu terminar aqui uma partezinha da minha casa Aí nós vamos Eu deitei na cama pra salvar meu palponte Minha cama tá morrugada Eu tô sem baú Eita poxa Tô dando uma decoradazinha aqui na minha casa Bom, deixa eu também tô dando uma decorada na minha Só que eu preciso de cama Vamos minerar Deixa eu fazer dois baú aqui Fazer baú Ah, lembrando que ainda tem que queimar umas comidas aqui Peraí que eu vou queimar essas comidas aqui E vamos A gente tem que ir lá minerar, velho Porque eu tô precisando gentilmente de minérios Uh, já posso fazer um arco Só que eu não vou fazer agora Cara, uma coisa bem legal é a gente tentar conseguir É, cinco diamantes Aí você vai me perguntar Pra que cinco diamantes? Porque aí Vou fazer isso Um altar e uma picareta É Isso mesmo, galera Deixa eu muito rápido Não Cala a boca Cara, é Eu acho que eu falei no nosso vídeo anterior Mas não sei se vocês perceberam Eu mudei minha skin Eu acho que eu devo ser o cara do YouTube mais metamorfo que existe No total, desde quando eu criei meu canal Já tive uma faixa de cinco skins diferentes Talvez essa seja fixa, né? Que foi uma que eu gostei bastante dela É, não foi criada por mim Ela veio junto com a Ring de Cinema 4D Ela veio junto Aí eu gostei dela E eu fiquei com ela pra mim E vamos que vamos A nossa mina lá Que não é uma mina É um funil, sei lá Qualquer coisa Cara, se desculpa Sua casa tá mega escura É, eu sei, tô ligado Eu ainda vou ter que dar umas arrumadas, né? Seja a luz, pronto Bora Bora Não era aí que era pra ser a luz Mas depois eu arrumo Vamos Uhul Tô zoando Cara, você tá trazendo Eu sou a mais hard Você tá trazendo Ai Eu fiquei com meu coração Cara, o esqueleto te matou ainda Eu fiz o Eu fiz o Eu fiz o MLG errado Aí eu caí e fiquei com menos coração Como é que você faz pra cair Ficar com o coração Opa, foi mal Ah, com o MLG Você quebrou a espada em mim Eu pego a careta Sei lá Mas é MLG Você não dá conta, não? O que é MLG, velho? Desculpe o nível de noobif Se mata, galera? Podem ler aí nos comentários Hashtag Ele não sabe o que é MLG Não, mas é sério É o quê? Presta atenção Eu sei, velho Eu sei, eu tô zoando E cala a boca Que eu tô morrendo com o esqueleto Ah, eu errei de novo Eu vou morrer Eu vou tomar uma flechada E vou morrer Sabe aí Preciso fazer uma toca Cara Foda-se, esqueleto Chama minha manhã Vou arrancar a tua cabeça E jogar lá no meu quintal Só pra ver Tá ligado? Cara, cadê as tochas? Você trouxe as tochas? Não, eu achei ferro Yes Cara, você é um burro Você é um jumento Blacklaw Blacklaw Blacklaw? Cara, seu nome buga Meu cérebro Blacklaw, blacklaw, blacklaw Cérebro Desgraçado Eu sei como é que faz Eu sei como é que buga Seu cérebro mais ainda Deixa eu convencer No Instagram com você E olha o vídeo que você gravou Ah, tô ligado Você não vai saber Quem sou eu Dá um bug desgramado Já tentei fazer isso já E não dá certo Cadê você? Está pra que lado? Lado 1 ou lado 2? Eu já achei 12 ferros Ah, já achei Não sei Você não numerou qual Cara, você tá usando o hack Como você tá andando Nessa escuridão, velho? Eu tô usando Deixa Deixa Aperta S Que vão em configurações de vídeo E deixa brilho super claro Mas tá claro Deixa também a iluminação suave Senão você não vai ver nada E nem os carinhas aí Do outro lado do vídeo Eles também não vão ver nada Eles também não vão ver nada Mas é a mesma coisa, velho Não, não Deixa Ah, por causa que você deve ter deixado lá no Iluminação suave E deixar ativado Achei ferro Achei ouro, achei ouro Achei ouro Opa, ouro Cara, não vamos gastar ouro Vamos juntar ouro pra fazer poção E maçã dourada Creeper 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 Achei redstone Tuts, tuts, tuts Primeiro episódio E a... Cara, você morreu? O Creeper me matou Manda TP enquanto eu tô morto Manda TP em mim Não dá, velho Não dá Vai dar tempo de digitar não Não vai dar tempo de digitar Não, mas tipo Eu tô morto E não apertei Renascer Ah, tá Aí você muda TP também Manda TP Cadê, cara? Aí, pronto Bem ali no cantinho Onde tem uma explosão Tem redstone Perto Cara Ah Já achei Uh Cara, tem muita redstone aqui Redstone só pega com de ferro, né? Certo? Você trouxe madeira? Não Eu tenho 12 ferros Então como é que você vai pegar redstone Você tem uma picareta de ferro, menino? Eu não trouxe madeira Né? Que desgrama Eu tive uma ideia Morre, Blackall Morre, morre Vai lá Busca madeira E traz pra gente aí Tá Deixa eu desligar O Kronze saiu, né? O Kronze tava, galera E ele saiu Não sei porquê Você que não conhece o Blackall Ele tá fazendo um canal de dupla com o Kronze Vocês brigaram, cara? Porque ele saiu aqui da chamada? Não É porque tem muita pessoa lá na casa dele Ah, tá Aí fez alguns ruídos, né? Mas eu até avisei pra ele Que na edição dá pra tirar um pouco Mas tá, beleza Eu vou tentar trazer ele aqui em outros episódios Olha um mocego voando pegando fogo, cara Próximo episódio Talvez você já tá aí Tá, tô aqui do seu lado Vê se você tá tomando dano Te deu um hit Tomei, tomei Vai, vai Faz uma parada aí Que eu faço uma fornalha Cara, tem muito Ouro Nossa, né? Fiz uma coisa azul Fiz a for... Fiz duas... Ai, me ajuda Tem subido do meu lado Eu já fiz duas fornalhas Cadê o zumbi, velho? Tô ouvindo só barulho Não tem não, cara Relaxa Tem sim, tem sim Eu tô ouvindo barulho Aqui, ele aqui Ah, o som do jogo Tá no mínimo pra mim Agora que tá com som do jogo, velho Eu tinha esquecido de colocar Batei ele Peguei ferro Falta só mais um ferro E nós já vai pegar Redstone Me disse que você trouxe madeira pra fazer palito Me disse que você trouxe madeira pra fazer palito Já fiz Me dá uns aí É, eu vou te dropar de frente ao orquimente Tá Beleza Ó, o ouro Ó, o ouro Ó, o ouro Uh Uh Eu vou pegar as redstone, cara Que a nossa série é uma série de construção com redstone Então não ia ter sentido a gente voltar lá pra cima sem redstone Mas a gente vai voltar com redstone Já tô com redstone aí, irmãos Cara A gente já vai poder começar Podia ter um ativament Nossa Meu Deus Você não sabe o que aconteceu aqui Eu caí Olha aqui Olha isso daqui Olha isso Olha isso Olha isso Cadê você? Não manda o TP Eu tô aqui de celular Eu tô perto de você Olha isso que aconteceu comigo Cadê você, cara? Ei Olha aqui, aqui Olha aqui Desgrama, cara Que bug Desgraçado Opa, quase que eu caio também Cara, você deu uma sorte Pra não dizer grande Eu digo gigante Mano, tipo Eu tava minerando Redstone E eu caio assim Do nada Eu vou tentar pegar alguns Já tô com 12 redstone 12 Sério? Tô com 3 e 2 Chegar lá já dá pra fazer uma mini fazendinha automática Mentira, automática não É, vamos considerar 58% automática É, porque a gente vai ter que puxar Porque você só precisa plantar Você só precisa plantar e puxar Só isso Uma alavanca, né? A gente pode Já vai dar pra gente fazer uma Uma plantação de cana automática Dá pra fazer É infinito É uma infinidade Ah, a de cana A de cana eu esqueci Como é que faz Você lembra? Lembro, lembro Tá, tô pegando muito carbão E redstone Cara, você não acredita A de cana eu achei Diamante O que é azul? E tem aí dentro das cavernas Lá na PQP Uhul, diamante, cara Uhul, me dropa um diamante Deixa eu pegar um Cadê você? Ah, deixei, deixei Cinco, velho Cinco Gente, já vai poder fazer Deixa eu pegar um Deixa eu pegar um Deixa eu pegar um Deixa eu pegar um Não, eu já tô com cinco Me dropa um então Só pra eu conseguir ativamente Tô descendo aí Doi Cheguei Olha aí, velho A gente já conseguiu um, velho Oh, meu Deus Me mata, me mata, me mata Me mata Pronto, eu voltei aqui Cara, nem acredito A gente já achou essas paradas Mano, primeiro episódio Já achar diamante, tipo Cara Corro Foi uma sorte Virou Suprema Minha picareta de ferro Sumiu Eu acho que eu te dropei ela Dropou, não Minha picareta de ferro sumiu Bugou, sumiu Nossa, bugou aqui também Minha picareta de ferro sumiu Agora a gente já vai poder fazer uma Cinco diamante certinho, ô Hã? Cinco diamantes certinho, velho No vídeo que você vai Quando eu postar Você vai ver Cara, cinco diamantes certinho Já vão pegar o bisídeo Já faz então aí Logo Já vão pegar o bisídeo Aproveitar que tá aqui embaixo Ah, então tá Pera aí que eu vou morrer Só que aí eu perdi Eu perdi minha picareta de ferro Não sei porquê Não, pera Ah, droga Seu bisídeo vem aqui, mano Não, é que eu morri Esqueci de fazer um negócio Cadê pegar madeira? Pega madeira? Eu já tenho madeira Não, não é isso não É que eu ia te pedir o outro diamante Mas deixa pra depois Ô, droga Burro, jumento Eu tô tão emocionado Que eu já consegui achar diamante Que cara Eu tô muito feliz Cadê o diamante? É diamante É diamante Que não fica feliz Ih, cara Coloca uma tocha aí Ah, não Cadê o obsidian? É pra fazer Aqui, olha o tanto que eu fiz De encantamento É umas quatro, né, velho O quê? Quatro obsidian, certo? É, é Quatro, é quatro Ih, eu tenho cana-de-açúcar lá em casa A gente dá pra fazer livro Falta couro Você tem couro? Precisa de um Tenho É, eu só tenho dois GG, dá pra fazer Nossa Eu achei um lugar Que é suspeito De ter diamante Vai, MLG Confio em você Deu certo Droga Cara, e se eu te dissesse Que eu dropei A picareta de diamante Na lava? Eu ia te arrebentar Pois é, cara Tá preparado Pra começar a me bater? Não acredito Que você fez isso Acredite Que aí o que aconteceu Ei, cara Não, eu ainda tô com ela Eu ainda tô com ela Ei, cara Desgraçado Você tem que falar daquilo lá Aquilo lá é pecado Fala aqui Brincos Brincos Cara, eu já tava terminando De quebrar a auxilha Isso foi uma merda Dessa Onde é que tá? O que veio? Deixa eu esquentar Nossa, eu tô com 20 ferros Cara, você sabe por que eu prefiro fazer A parada lá de encantado Que fazer a espada? Por causa que Aí a gente vai Encantar uma espada de ferro É, aí a gente vai conseguir Tipo, vai ser mais rendável pra gente É, que você pode conseguir encantamento Que tira mais dano com uma espada de dima É, pode ser também Depende do que tiver em volta Tá, agora eu vou morrer aqui Mano, eu preciso fazer muita fornalha Eu vou fazer 5 fornalhas Cara, a permissão foi invadir sua casa Pode Não, era pra você falar A permissão foi invadir Só que meu baú Meu baú Meu baú Ele tá em cima do teto Cara, eu vou fazer o seguinte Eu vou terminar De fazer essa parada ali Aqui E Cara, você não tem Couro Tenho Não Certeza que eu não tenho? Não tenho Que bosta Partiu atrás de vacas Eu acho que tem muito por aí Por perto Não, mas aqui eu lembro Que a gente viu bastante pouco Vaca não Ah, foi naquele primeiro Foi naquele primeiro lá Que a gente começou Que aí eu tinha matado Umas duas vacas Cara, achei bastante ovelha Eu vou matar aqui pra vocês Pra mim e pro Kroos, né? Porque o Kroos vazou Oxi Eu matei as ovelhas Só que eu não tenho certeza Se o Kroos Ele vai montar uma casa pra ele Ou vai morar lá Na cama lá Na cama Hum, sapardinho Ah, ele mora na casa, né? Deixa eu ver Tá, ajuda com espada Cara, o sistema de anti-lag Deixou o jogo bem tosco Viu? Se tipo, você vai andando Vai gerando depois Você pode ver Que a galera pode ver Que eu tô com a rendemização No máximo Sabe qual é o sistema de anti-lag Do servidor Meu Deus Tô vendo que esse mapa Vai ficar bem pesado, né? Tudo que eu tô planejando Pra fazer aqui nessa série A gente vai fazer, cara Mano, tem um zumbi Tem muito Já matei Nossa Depois eu tenho uma olhada Quando subir Que eu já matei nessa bosta Nossa, tô ficando com fome Cadê a carne de zumbi? Eita, aqui Ô, quando você vir pra cá Atrás de comida Fazendo favor? Não, não vou descer não Tô atrás de vacas Tô andando pelo mapa Atrás de vacas E se o Derk ficar sabendo Derk? Se o Derk tivesse aqui Eu ia pedir pra ele Achei, achei, achei Várias Várias Capaz que ele achava Se eu pedisse Ele ficava Vaquinha, vaquinha, vaquinha Vem, vaquinha Por favor, vaquinha O cara tá muito tosse Mano, tipo, no lugar que eu tô Tá muito Tem muito zumbi Na moral Oxi 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 Tá doida, tá doida Tá doida Dropou couro? Não Se dropar as couro Vai aparecer tombador de vacas Apareceu Na hora que você falou Cara, já vai dar pra gente Fazer uma bigorna A gente faz Nossa Fazer uma casinha Tipo, uma espécie de ferreiro Mas faz uma casa de baú Aí do lado A gente faz Vamos fazer uma vila Pois então, velho Essa é a minha intenção Só que o sistema Vai ser As paradas automáticas Lá, né Cara, eu vou morrer Aqui num lugar raro Ó Aprendam a morrer Mano, já tenho 14 ferros Vou morrer aqui Aí eu vou voltar lá em casa E na minha casa Eu vou construir a paradinha E Vou encantar a minha picareta E a gente vai E acho que eu já vou terminar Esse vídeo já, cara Pra não ficar tão longo Também, né É, porque se não Dá muitos spoilers Já da série A gente já achou diamante Tipo É Hard demais Eu acho que eu só Continuo gravando Por causa dos diamantes Mesmo É, agora que Vamos Opa Cana de açúcar Eu esqueci a cana de açúcar Ah, que droga, velho Acabei de lembrar Que não é só uma São três E eu tenho quantas Lá naquela borda do Spawn Onde a gente começou tem Cara Onde que era a borda do Spawn Muito obrigado Achei Achei, achei, achei Vai GG Cana de açúcar A gente monta Encanta E Falou Na hora Na hora Na hora que eu estiver Chegando em casa Você dá PP Pra mim Tá Eu tô esquentando Aqui os ferros E os ouro Temos cinco outros Cinco ouro já E vinte redstone Eu tenho Tá, beleza Mano, por enquanto Eu vou procurar A Creeper Vem aqui A Creeper Feminina O Creeper O Creeper Feminina Ai, cara Ai, cara Que delícia, cara Você não tá entendendo Como é que tá uma delícia Saber que eu vou conseguir fazer Essa parada Cara, você sabe Que foi incrível A galera que tá aí No canal Vai pensar Que foi coisa planejada Que você lembra Que no começo do vídeo Eu falei que seria bom Se a gente conseguisse Achar cinco Pois é Tipo, a gente chegou assim Ah, vamos procurar Se a gente achar Cinco diamantes É, cara E o pior Vem sim Certinho, velho Se tivesse tempo ali A gente mostrava Que horas que a gente Ficou entrando Saindo Morrendo E nem uma hora Mudou pro criativo É mesmo Pode subir o chat aí Todo Que nem uma hora Mudou pro criativo Pior Eu vou fazer isso Já já Opa, esqueci de adivinhar Ah, velho Você vai ter que vir Que você tá com uma Olha aí, galera Vocês podem ver Que nem uma hora A gente passou pro criativo A gente morreu A gente só salvou Fez set spawn ali Porque a gente já tava bem longe Olha, a gente Hora nenhuma A gente deu Olha a hora que o Blackwall Vingou e tal Cadê você, cara? Vem logo pra cá Só falta três ouro Ah, mas se só três ouro Não tem problema não Vou pegar as coisas aqui Da mina Tu vem e dropa pra mim aqui, cara Vai, dropa Dropa pra mim aí Ô, rapidão Sua skin É o Slenderman Ela não tem olho Ah, sim Eu esqueci Vai, coloca Dropa pra mim Olha Olha isso Olha isso Olha isso Não Olha isso aqui Olha GG GG Fica aí, fica aí Monta tudo E eu vou te dar o último Tá, beleza Vai Ó Agora, adivinha O que é isso? Me dropa Me dropa primeiro Me dropa Tá Não, não, não Vai quebrar Ah, não Ah, eu esqueci Eu pensei que ela Ah, aqui foi Não, não Isso daqui é meu Falou Eu vou tirar Eu não posso correr Eu não posso correr Me ajuda Dropa aí, velho Me dá ela aí Calma aí Deixa eu Eu quero finalizar o vídeo em cima dela Me dá ela Sai Ai Eu vou morrer Eu vou morrer Sai daí, cara Vem pra minha casa Vem pra minha casa O meu coração É melhor eu morrer Barra kill Vai Tá, espera aí Deixa eu desbugar Eu já Eu já dei barra kill Eu já mandei TP Ele e você Cara, você me bate Ai Porque você me matou Sério? É, me matou Vai, me dá TP Não, fica batendo Olha lá O Black Qual foi o O Nescraft Oh, shit Oh, shit É, pronto Toquei, toquei What the fuck Tava zoando, velho Eu pensei que você ia se sufocar Pois é, galera A gente vai ficar Opa Eu botei o bloco errado Eu Pois é, galera A gente vai ficando por aqui Sai daí A gente vai ficando por aqui Eu vou encantar A minha picareta de ferro Nível Opa Vou ver se aparece 6 6 6 6 Cadê 6 Não vai aparecer, velho 6 Só vai até 5 Se eu não me engano Não, 6 Eficiência e inquebrável Essa minha picaretinha aqui Vai Ei, cara Eu juro que tinha uma cama aqui Desgraçado Coloca a minha cama Nossa, minha espada Veio com inquebrável E ruína dos astrópodes Cara Cadê minha cama? Vamos lá Vamos finalizar o vídeo Pois é, vai Encostei do meu lado Vai, sabe aí, sabe aí Oh Olha a mão, né Ei, cara Sai da minha cama Então tá, galerinha A gente vai ficando por aqui Deixa aí seu like Seu favorito GG Na próxima eu vou tentar trazer o Kronz Falou, valeu E até a próxima Ah, droga Morri E até a próxima